Vai começar a batalha! Mas não foi muito sábio, então presta atenção meu parceirinho, que agora eu sou o seu caminho. Agora eu te destruo aqui, que na minha frente cê morre sozinho, cê é uma dos mortos bom, cê só embola. Se liga que a gente chega e desenrola, desenrola, pode tocar a bola, que a gente chega aqui, faz o gol e comemora. Tá ligado com meu parceirinho, se liga agora que esse é o conceito, eu falei que a gente faz um gol, do grande campo ou de qualquer jeito. Que a gente é o público, está ali a rima na hora, pra você ver que a gente nunca decora, 45 segundos, 45 segundos esse cara só chora. Calma, eu casguei uma travada, mas eu volto pra você ver que é isso, isso é normal, a gente faz de improviso, é nossa arte que é aqui. Nossa arte, se liga meu mano, que eu vivo com vontade e sagacidade, eu falei que é uma arte, porque ela fica pra eternidade. Pra sempre na mente de todo mundo, que tá vendo, tá observando, pra você ver agora parceria, que facilmente eu vou acabando. Te atacando, te executando, tá ligado meu vídeo? No Itália é um só da hora parceria, mas agora cê tá no bebo. Falou bom! 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 Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai matar? Vai morrer! Só tem duas epicoções que você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai! Vou! 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 Pode o papo, parceiro, eu chego aqui no proceder, Na moral, esse cara aqui já vai morrer, Na moral, esse cara aqui que já vai perder, Mas cê já sabe parceiro, tá careca de saber, Por isso agora, mano, eu sei que você entende Na moral, meu mano, agora já chego e compreende Você vai pro chão, seu destino é o caixão Lamento meu parceirinho, mas eu te dou uma lição Aí, na humildade, só tem que você não chegar aos meus pés Você tá em 2022 mandando a rima que eu escutava em 2010 Tá vendo a diferença, amigo? Seja um pouco mais criativo Agora na humildade é você que não sai vivo Ela me deu um abraço de consolação Pode passar, você é tão ruim, se perde, ninguém vem te abraçar Calma, amigo, são quatro rimas Você tá com pressa de manhã, é só o começo da chacina Fala sua boca, seu viciante, 2010 Só que nessa vez é diferente, eu trago a popa pra gente Se é que você entendeu, e você é o outro mais forte O tatu, por isso na minha frente, tomando Ele vai pra copa, trazer pra nós o microfone Você lembra do Tite? Eu acho que ele nem sabe o seu nome Mas tá tranquilo mesmo, aqui eu tô convicto Você falou que eu sou o Tite, eu ganho a liberdade, tá todo esse invicto Cala sua boca, que eu sou o Sopalinho Eu não sou o Tite, ele só conhece quem é famozinho Se é que você entendeu, e só que eu ainda não sou Por isso na minha frente, esse cara já que tomou Tudo bem, demorou Mas quer falar de famozinho, eu também não sou Mas tá tranquilo, irmão Se joga Quer que eu vença de piso pelo Tite, que time você joga? Namoral, eu jogo na quebrada Claro que isso é o famoso, famoso 16 toneladas Namoral, meu parceiro, todo mundo já conhece Vai dar um rolê de moto, também é famoso É o famoso moto-moto É, irmão, seu vacilão 16 toneladas, eu carrego numa mão Agora você vai vendo Eu sou pesado e isso é fácil Imagina seu plano frágil O que é que eu faço? Da hora, da hora Aí, família, escolhe um e grita Lembrando da consciência Que você pode estar escolhendo um representante Na saída seletiva Por ordem de quem começou Marulho, quem gostou mais das imãs do Sordi Rá Diferentemente, Marulho, quem gostou mais das imãs do MC Vai no Beto Vai no Beto, próxima fase Pode colocar uma função de raiz Peguei e vai ter que falar